Fala galera, sou o professor JP aqui de Brasília, prometi para vocês um review sobre as luvas da VGARB então essa é a luva carbon da VGARB, uma luva pro e a caneleira da VGARB também que veio aí para a gente estar utilizando no campeonato distrital de Mai Tai prometi um review sincero e é isso que eu vou fazer agora olha só, primeiro falando sobre a caneleira aspectos somente positivos, a caneleira fiz todo um treino com ela aqui fiz com a minha atleta que é campeã brasileira e terceira melhor do mundo na categoria dela WBC a caneleira é muito confortável na perna, protege bem toda a região da canela então ela tem uma proteção, vai com proteção para as laterais também é uma coisa que incomoda muito em muitas caneleiras é que elas ficam girando na perna e não é o caso dessa ela ficou uma caneleira muito bem fixa você passa o velcro dela, o fechamento dela aqui, você passa pela argola e faz o fechamento no primeiro momento quando eu coloquei ela, eu achei que ela ia ficar desconfortável porque eu achei, na hora que eu coloquei ela no pé, ela estava muito dura em cima do meu dedinho aqui e tudo mais, mas durante o treino não deu para sentir nada durante o treino ela fica muito confortável, foi só um primeiro momento ali, uma primeira impressão que eu achei que talvez iria ficar desconfortável, mas realmente não ficou, fica muito firme no pé também o elástico de algumas caneleiras no começo fica apertando muito, essa não ela anatomicamente ficou muito boa então, questão do review da caneleira galera, protege bem, não fica girando e é uma caneleira muito confortável aí com o seu treino, tá? vamos lá, vamos falar agora da luva Carbon da V-Garby um aspecto negativo para mim, que sou pequeno eu gosto de luvas mais curtas, eu gosto que as luvas fiquem um pouquinho mais curtas no punho e essa luva da V-Garby, vou mostrar para vocês aqui ela ficou um pouco mais longa no meu braço, tá? então, talvez porque seja 14 onças também e eu estou acostumado a utilizar a 12 mas o aspecto, a impressão que eu tive da 14 onças é que ela ficou no punho, para mim ela ficou um pouco larga, tá? então eu pegaria, se eu fosse pegar da V-Garby, eu pegaria uma 12 onças para mim a questão de conforto, nos dedos ela fica muito confortável ainda dá uma sobra, uma pequena sobra aqui na mão o que deixa, fica bem confortável para fechar a mão no dedão também, tem algumas luvas que ficam apertando inclusive eu estive na Tailândia agora, experimentei luvas lá da Twins, da Fartex, da Top King e as luvas ficam muito pequenas no dedão ficam apertando mesmo aqui no dedão, não ficou legal essa não, ela ficou uma luva muito confortável nessa questão do dedão macia também em cima da mão então quando você toma um chute, às vezes na lateral aqui é uma luva que ela protege bem e muito confortável para dar os socos e uma luva leve, tá? algumas luvas no mercado, elas são luvas mais pesadas não gosto tanto, já experimentei inclusive essas luvas lá, tailandesas que eu experimentei eu, eu não gostei, vai ter gente que vai até criticar o vídeo você não gostou de Twins, Fartex, Top King cara, eu não gostei, não gostei tanto que eu não trouxe de lá, estive lá, não trago, não trago e não deixei meus atletas trazerem também então é isso galera questão de pontos positivos uma luva muito confortável na mão uma luva que dá um conforto interno também mesmo com a bandagem de 5 metros nos dedos também, na ponta dos dedos não aperta então uma pessoa mais alta aí, mais pesada vai utilizar essa luva muito, de forma muito confortável ponto negativo para mim que eu vou falar para vocês de novo talvez porque seja 14 ou 11, eu preciso experimentar uma 12 para tirar essa impressão mas no punho, para mim, ela não fechou legal mesmo apertando muito ela ainda me dá uma folga eu gosto da luva bem apertada no pulo beleza? então esse é o meu overview sincero aí, de alguns dos equipamentos da eu ia aproveitar, já estou aqui mesmo eu tenho a bolsa da Vegard também vamos fazer o overview que chega aqui, Gabriel olha só galera agora, essa daqui para mim é um aspecto 100% positivo Gabriel, bota estoque aí porque a galera vai comprar uma bolsa meu eu levo, né dois kits de equipamentos dentro da bolsa sempre dois kits deixo guardado aqui é uma bolsa que eu já estou usando há um certo tempo tem uns dois anos mais ou menos é a bolsa que eu continuo inteira tem zíper na frente tem zíper nas duas laterais então assim tem como você levar ela lateralizada ou levar ela na mão que também tem as alcinhas então fazendo um terceiro review aí bolsa da Vegard que é uma bolsa muito boa para você estar colocando seus equipamentos valeu? quer saber um pouquinho mais? entra lá na própria página no site da Vegard eu tenho certeza que os preços são tem um ótimo custo-benefício de mercado a Vegard eu tenho certeza que vocês sempre vão achar promoções vão achar tudo vou pedir para a Vegard também mandar um cuponzinho de desconto para vocês que estão assistindo esse vídeo esse review e aí esse cupom de desconto vou deixar disponível aqui nos no resumo da página na descrição do vídeo beleza? valeu, valeu galera tamo junto obrigado Vegard pelos equipamentos para o campeonato strital de Muay Thai dia 23 de março de 2024 teremos um campeonato strital e vocês vão ver esses equipamentos em ação lá boa! boa!